Fala em conta de energia é sempre um desespero, né? E se eu te falar que existe uma forma de economizar até 80% em sua fatura de energia de forma sustentável e com retorno de investimento garantido? Estou falando de energia solar. Ela é a solução para o agro, comércio, indústria e residência. A Eletiz Energia Solar é referência no mercado fotovoltaico com mais de 600 projetos instalados e uma qualidade incomparável. Conta com um time altamente capacitado e mão de obra própria, garantindo mais segurança e tranquilidade para seus clientes. Com a facilidade dos investimentos e parcelamentos, hoje investir em energia solar é mais fácil do que você imagina. Então, não perca tempo e dinheiro. Comece já a economizar com a Eletiz Energia Solar. Entre em contato pelo WhatsApp e faça um orçamento gratuito. E para continuar essa matéria, vamos falar sobre enxerto de mudas cítricas. Veja só! A Estoraba Rural está de volta e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre depois de transplantada ela, a gente vai fazer um enxerto, é isso? Isso, depois que o porta-enxerto é transplantado aqui para a estufa maior, nos balainhos maiores, ela desenvolve, ela cresce, vira uma planta maior, que ela tem a espessura ideal para a gente fazer o enxerto. Aí com esse enxerto a gente seleciona a variedade de copa que o produtor vai plantar e daí é feito todo o processo, a enxertia e tem um processo que a gente vai ver agora como funciona. Para entender um pouquinho mais desse processo, eu vou conversar com o Cido. Cido, conta para nós o que você vai fazer aqui. Olha, aqui eu estou com uma borbulha, né? E eu vou tirar essa já, uma variedade, que eu vou pôr aqui agora no cavalo, né? Aí eu vou fazer o enxerto e depois eu vou amarrar, vou forçar, vou deixar pronto para depois formar uma variedade do cavalo, que é o cavalo que eu vou formar, uma variedade. Tá, e aí você corta, enche... Do mesmo tamanho que eu tiro, eu não posso tirar com ela na faca, não posso tirar da faca, né? E aqui eu vou fazer o enxerto. Aqui eu faço um cortinho, né? Tipo um T invertido e eu coloco a borbulha. Então é só a borbulha, então, que você tira e enxerta aqui na outra planta? Sim, faço aqui, tiro a borbulha e coloco aqui no cavalo. Eu coloco a borbulha, eu não tiro ela da faca, né? Aqui eu faço o T invertido, né? E ali eu coloco a borbulha, mas eu faço aqui em fecheio. E aqui você não pode nem colocar a sua mão, né? Se não prejudica. Eu coloco a mão, eu fico com a borbulha na faca. E depois disso, então, o que você vai fazer? Aí depois desse procedimento, ela tem que ser amarrada, porque ela não pode entrar água. A gente tem uma fitinha própria pra amarrar, né? Aí eu vou amarrar, porque se ela entrar água, ela morre, ela não pega. Depois do amarrio, depois da enxertada e amarrada, ela é feita um forçamento. Que é pra forçar, blotar o enxergo. Vamos forçar pra não ficar a força só aqui da planta, pra forçar aqui da borbulha, pra induzir a borbulha. Olha aqui, pessoal, a gente tem um exemplo aqui de que é toda essa muda toda, tá toda enxertada, é isso, Rafa? Isso, isso é um canteiro que a gente, que foi enxertado, se eu não me engano, semana passada, semana retrasada. É laranja pera, no porto enxerto, limão cravo. Então, todo esse processo a gente faz com a nossa equipe e em um dia a gente prepara um canteiro assim. Então, ele é feito o forçamento, colocado, daqui 30 dias a gente tira o plastiquinho, ela vai estar cicatrizada e vai começar a nascer. E com isso, o produtor rural, quando ele vai comprar essa muda, ele tem uma vantagem, né? Tem, tem a vantagem, porque o próprio enxerto, ele já induz uma produção mais cedo, né? Uma planta que vai desenvolver mais rapidamente e ele seleciona a variedade de copa que ele quer. Então, ele escolhe a laranja, o limão, ou o pão cante, a gente produz também. E a gente faz o enxerto de acordo com o pedido do produtor. O enxerto, ela também se adapta melhor ao clima lá fora, depois de sair desse clima controlado aqui? Isso. Como ela já tem o porta enxerto, ele já tem uma base bem feita, já está bem enraizado, isso facilita depois o pegamento da planta. Porque se você imaginar, a gente faz todo o processo com todo o cuidado aqui. Tem o tubete que a gente viu lá, a produção da muda. Do que você plantar uma sementinha no campo, né? Ela vai sofrer muito mais para ela conseguir desenvolver. Então, a gente faz essa técnica, ela é feita justamente para o comércio ser mais vigoroso e produzir sempre melhor que o produtor, hein? Rafa, depois dessa etapa, qual é a próxima? A próxima etapa, a gente vai ver o enxerto já brotado, a condução e a muda final que vai para o campo. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo que depois de enxertado, ele já brotou, é isso, Rafa? Isso, aquela borbulha que o Cido fez a enxertia, depois de 30 dias a gente tirou o plástico, né? Que ela cicatrizou bem e ela começou a desenvolver. Então, aqui já tem uma variedade que ela já está quase no ponto para a gente tirar o porta enxerto e conduzir ela como muda somente. Aqui a gente está vendo que ela realmente fica um pouco torta, né? Isso vai ser cortado? Ah, sim. Isso, ele é o forçamento, né? Ele faz parte do forçamento para induzir essa variedade que a gente enxertou, ela ter a força para se... Porque a planta, ela vai brotando, né? Ela vai soltando brotos. Então, a gente quer conduzir só a variedade que foi enxertada. Então, por isso que a gente faz esse forçamento. E agora a gente chegou aqui na parte final, né, Rafa? Aqui a muda já está perfeita para ser comercializada? Isso, ainda falta um pouquinho, mas a gente percebe aqui que a gente já tirou o porta enxerto, né? A gente cortou e a muda é estaqueada, porque ela ainda não está madura, que a gente fala. Então, ela vai desenvolver mais um pouco, vai engrossar e daí ela vai para o campo. Essa é a fase final e daí ela já está pronta para ir para o campo. Quanto tempo depois desse tamanho ela começa a produzir? No campo, ela vai começar a produzir com um ano e meio, dois anos mais ou menos. Então, o produtor planta, dentro de um ano, no segundo ano, ela já começa a ter alguns frutos. Quais cuidados que o produtor tem quando ele recebe essa muda para ele poder crescer saudável? O produtor no campo também, ele tem que ter o cuidado com a adubação que ele vai fazer, né? Sempre é importante ele ter o acompanhamento de um agrônomo, um técnico especializado, porque a gente tem, dentro do Paraná mesmo, a gente tem diversos climas, diversos solos. Então, é importante em cada região que ele for, que o produtor tiver, ele ter um acompanhamento de agrônomo para ele poder conduzir bem essa muda. Então, tem a parte de irrigação, adubação e alguns cuidados de condução, que a gente sempre orienta eles a desbrotarem para a planta em forma da copa e ela crescer uma planta, ser uma árvore uniforme. Rafa, como é que faz para o produtor rural que está nos assistindo e quiser comprar essas lindas mudas? A gente tem o nosso site, a gente tem as redes sociais, o nosso site agricitrus.com.br, no Instagram, é arroba agricitrus, Facebook. Então, lá tem todos os contatos, a gente tem equipes de agrônomos, nos visitando o produtor e tem aqui o nosso viver que fica aqui em Londrina. Então, no site, a gente tem todos os contatos lá, WhatsApp e tudo. E será um prazer atender o cintricultor aí do Paraná e Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, eu realmente fico muito orgulhosa de estar mostrando isso para todos vocês. Ah, que bom! Obrigado a vocês aí pela visita e sempre que precisar, estou à disposição. A NutriVans é uma empresa brasileira de nutrição animal, presente na vida dos produtores rurais mais exigentes. Com sede na cidade de Rolândia, no estado do Paraná. Produz alimentos para bovinos, equinos, caprinos e suínos, com a mais alta tecnologia e controle de qualidade. As rações são elaboradas com matérias-primas selecionadas, milho triturado, germe de trigo, farelo de trigo, aveia e farelo de soja. Possui vitaminas e minerais nas quantidades e proporções exigidas pelos animais, com um diferencial. As rações de engorda, 14, 16 e 18% de proteína bruta, possuem aditivo melhorador de desempenho, proporcionando melhor aproveitamento dos alimentos ingeridos pelos bovinos, aumentando a lucratividade. A unidade Fabril tem capacidade de produção de mil toneladas por mês de ração. Com produção de matéria-prima própria, a Nutrivanza possui 2.386 hectares de área plantada, retirando cerca de 130 mil sacas de soja. A Nutrivanza possui silos próprios, com capacidade de armazenamento de 265 mil sacas. Inovação, pesquisa e qualidade são as metas da Nutrivanza, o produto certo para o rendimento de seus animais e lucratividade para o pecuarista. Nutrivanza, a tecnologia do agro a favor da natureza. Nutrivanza é peso certo no seu rebanho. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Morão, a R$ 110,00 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Morão, a R$ 75,00 a saca. A soja fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Morão, a R$ 173,00 a saca. Legenda Adriana Zanotto